Cala a boca, meu corpo é de meiota! É meiota que fala, né? Ai, não me anuncia! Cala a boca, meu corpo é de meiota! Ou na vinha do singa tu é mó delícia, na vinha do singa tu é mó gostosa! Tu só me deu moral, porque eu tô de meiota! Eu passei de bis, você nem me viu, passei de meiota, piranha chora! Cala a boca, porque eu tô de meiota! Eu passei de bis, você nem me viu, passei de meiota, piranha chora! Cala a boca, porque eu tô de meiota, piranha! Cala a boca, porque eu tô de meiota! A garupeira que é foda, que é sexo! A garupeira que é foda, que é sexo! Vai foder gostoso em cima da minha meia zero! Vai foder gostoso em cima da minha meia zero! Vai foder gostoso em cima da minha meia zero! Vai foder gostoso em cima da minha meia zero! Prezepeira, garupeira, gosta de ficar na garupa ainda dando sua buceta! Prezepeira, garupeira, gosta de ficar na garupa ainda dando sua buceta! Prezepeira, garupeira, gosta de ficar na garupa ainda dando sua buceta! Vai garupeira, fala nada! Fala a boca! Sobe na garupa do salatiel! Do crescendo, dando luzinho! Cala a boca! Imagina qual ela descobri quanta eu gostei de cinquenta! Vran! 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 Nanananananananananananan! Cala a boca! Cala a boca, boca, cala a boca Na vinha do singa tu é mó delícia Na vinha do singa tu é mó gostosa Na vinha do singa tu é mó delícia Na vinha do singa tu é mó gostosa Tu só me deu moral Porque eu sou de melda Tu só me deu moral Porque eu sou de melda Tu só me deu moral Porque eu sou de melda